tudo bem pessoal com vocês vamos fazer mais um passo a passo vamos fazer sapinho pra decorar jardim certo até mesmo o vaso então vamos precisar de duas bolas de isopor uma maior e uma menor um ferrinho assim certo e a massa de cimento que a gente já é acostumado a trabalhar com ela aqui no canal que é uma de cimento peneirado para uma de areia certo aí vamos começar ó com a bola grande vamos umedecer aqui ó aí com a massinha vamos só preenchendo ela todinha aqui é muito fácil de fazer e 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 o pessoal eu já coloquei a mãozinha aqui ó segurando aqui a cabeça aí fiz aqui duas bolinhas aqui eu vou colocar uma aqui ó e e a outra aqui e e e e e o ponto da faca ó e 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 aqui nosso trabalho já secou nosso sapinho certo e o que vamos fazer agora é fei uma lixa fina e o e o e e e e e e já tiram pronto já pintado já dado esses acabamentos ó certo aí eu fiz essa tinta aqui esse verde aqui com essas tintas aqui que eu já sou acostumado a fazer que é os pigmentos os pigmentos xadrez e a tinta branca certo aí agora vamos só pintar tinta branca Olha pessoal, já finalizei aqui a pintura do sapo para jardim, espero muito que vocês tenham gostado E quem já gostou agora, aproveita e se inscreve no canal, ativa o sininho de notificação para novos vídeos também E compartilhe esse vídeo nas redes sociais de vocês, certo? Depois de secar aqui a tinta do nosso sapo, vou passar a resina acrílica à base de água, certo? Para finalizar o nosso trabalho Olha pessoal, já finalizando aqui os sapos para decorar jardim, espero muito que vocês tenham gostado do passo a passo Quem já gostou e for novato, aproveita e se inscreve no canal, ativa o sininho para novas notificações, certo? Deixa um joinha, compartilhe esse vídeo nas redes sociais de vocês também Comenta lá embaixo se gostou e até o próximo vídeo, se Deus quiser E aí E aí E aí E aí